Eu vou iniciar então com algumas perguntas que já tínhamos na nossa caixinha e vocês fiquem à vontade, porque os nossos companheiros estão aqui para esclarecer as obras. Se a senhora frequentasse, por muitos anos, um centro espírita honrado como união que, com o desencarno da leitoria ou que cresce a ser formada, e esta nova direção mudasse os ideais usando a vaidade, interesses pessoais e etc., o que a senhora faria? Lutaria pelo retorno dos ideais ou se afastaria? Isso costuma acontecer. Realmente, muitas vezes isso acontece, mas nós temos que respeitar o livre ambiente. Por exemplo, a nova diretoria, que muitas vezes tem esse compromisso e traz novas ideias, novas opiniões e muda muita coisa na casa, a casa, os assistidos, as pessoas que frequentam também têm voz ativa. Não seria só a minha opinião, por exemplo. No caso de eu estando encarnada, claro que eu lutaria, mas caberia a todos aqueles que comigo caminharam ajudar a responsabilidade da casa continuar com esta direção. Porque não seria só a minha força como encarnada contra uma nova diretoria, que isto valeria para que se mudasse a estrutura desta nova diretoria. Assim também, quando desencarnamos, o espírito, ele naturalmente vai evitar ordens, vai evitar erros, mas ao encarnado compete a responsabilidade. Então, todos vocês que frequentam, todos vocês que frequentam, ano após ano, que frequentaram e que conhecem a casa naquilo que ela ofereceu, também têm voz para repetir esta diretoria. Os conselheiros, os outros diretores, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Por que caberia só a diretoria antiga? Então, esta é a luta. Não podendo fazer um protesto junto, porque vocês não teriam a força total, eu me retiraria, se fossem vocês. Agora, eu talvez não me retiraria, lutaria até meu desencarne. Doutor João, pode um médico ter condições de receber a comunicação de Nossa Senhora? Quem estuda André Luiz, observa, e eu convido, se veia, domínios da mediunidade, a dificuldade que se encontra do contato de um espírito mais elevado com alguém encarnado na nossa condição mediana. A redução da carga vibratória de um espírito, ainda considerado dentro dos padrões de normalidade da Terra, imagina um espírito muito elevado de um padrão vibratório de nossa mãe. Pessoas que recebem espíritos desse padrão, nós temos que pensar claramente, que dizem receber, claramente, da realidade, da condição, dessa pessoa que se intitula médium, de um espírito tão elevado. Paulo de Tarso, espírito altamente preparado, médium de Jesus, porque ele expandiu a doutrina cristã. Na hora em que ele presencia Jesus, ele perde a visão. Chico Xavier, em certa noite que ele psicografava há dois mil anos, Emmanuel transmitindo as telas mentais das suas memórias, quando ele foi pouco deslento, que ele teve contato com Jesus, Chico, ao olhar a tela mental projetada por Emmanuel, vê o brilho de Jesus na tela mental de Emmanuel, e para de psicografar, aquela noite ele não psicografa, e chora convulsivamente. se o Chico, só por ver a tela mental da projeção, que o Emmanuel fez de Jesus, não conseguiu mais escrever, como pode alguém receber mensagens de Nossa Senhora, de Jesus e etc? Isso não acontece. Muito claramente são os espíritos que se comunicam, e o médium, com certeza, é fascinado. Dizela, por que existem internações penosas para pessoas boas? Para responder essa pergunta, eu vou usar um exemplo belíssimo, que é da May May. A May May comemoraria o seu nascimento agora, dia 22 de outubro, foi uma série, uma semana que se comemorou essa data com muito gozo, com muito carinho. A May May era uma pessoa, não era espírita, era uma pessoa muito boa, amorosa, caridosa, tinha um amor para o próximo, muito grande, foi uma esposa dedicada a nós, uma pessoa que nos nossos padrões a gente queria uma pessoa santa. E, no entanto, ela sofreu muito, muito, muito com a questão da doença, uma doença crônica que acompanhava desde o tempo de infância, e veio se encarnar com 24 anos, e o maior desejo dela era ser mãe, e ela não conseguiu ser mãe nessa existência. Com muito sofrimento, depois através da psicografia do Chico Chan, ela trouxe muitas mensagens e tudo, e aí ela colocou, ela não entrou em detalhes, não revelou o que havia acontecido, mas ela coloca que ela tinha débito de volatilidade em existência sanguínea. Então, resumindo, isso é uma história, eu já fiz um exemplo, se a gente tem problemas, de doenças, de a vida, a gente achar que não está dando nada certo, as coisas são bem para mim, tem gente que está feliz, e ver um corpo infeliz, existe uma causa que, com certeza, se eu estar nessa existência, porque nessa existência, ela não mora a parte dos nossos problemas, advém das besteiras que a gente faz naquela própria existência, mas a grande parte dos piores problemas que nós temos, vem de existências anteriores, quando nós não fomos pessoas tão boas. Então, a gente tem que formar muito cuidado quando olha o passado da gente, fazer uma reflexão, olhar para dentro e ver realmente, será que eu sou capaz de fazer uma coisa ruim? claro, a gente nessa existência já está melhor, talvez não seja capaz de cometer um erro grave, mas até ontem, ou seja, até uma existência anterior, a gente com certeza era capaz de fazer isso. Doutora Helena, como reconhecer a comunicação de um pseudo-sábio? Qual a diferença da sua mensagem para a mensagem de um espírito elevado? É, ele se estudar bem, porque um pseudo-sábio engana por sua sabedoria intelectual, mas muitas vezes, na variedade de comunicação, ele acaba mostrando a sua personalidade. Isto é como um amigo que você tem, que é muito mentiroso. Então, você acredita na primeira mentira, na segunda mentira, vai acreditando, mas chega uma hora que você pega na mentira e depois você desacredita de tudo que ele diz. Então, é a mesma coisa na comunicação. Às vezes, o dirigente deve deixar fluir, deve deixar falar, porque falando e falando, ele vai perceber que o sábio realmente sabe de um conhecimento, mas não dá verdadeira sabedoria que muitas vezes não é um conhecimento universitário. Então, você precisa ter paciência, mas em qualquer comunicação, você precisa ficar alerta. Por exemplo, no livro, na escrita, na maneira de falar, nós tivemos agora uma entrevista, que depois vocês vão perder, do Richard Simonetti, e nós entramos em toda esta parte de estudo das comunicações. ele dizia o seguinte, a senhora já leu o livro do fulano, que é encarnado, quando ele escreveu, sobre a reencarnação, ele disse, não, não liga, leia, porque ele mudou de opinião agora no mundo espiritual. Ora, não pode ser, o médium está fascinado, que homem inteligente. então, você estude, até nos livros, as pessoas, às vezes escrevem o livro, com o personagem, que o Chico recebeu. Estude as duas, veja se há erros, se há contradição. então, a gente vai conhecendo, só pesquisando. Doutor João, como tem sido a relação, entre o mundo científico, e a religião? Na última vez, a redonda, foi feita uma pergunta, da necessidade, que a doutrina espírita, foi feita, a pergunta, com esses termos, da necessidade, que a doutrina espírita, tem de, se afirmar, nos achados científicos, para se concretizar, como doutrina. Essa aparência, é falsa, não é verdadeira. As comprovações, virão necessariamente. Obviamente, que o mundo científico, e a doutrina espírita, são caminhos, de uma única evolução. Porque quando se preparam, mensageiros na espiritualidade, se preparam, mensageiros, a todas as áreas, do conhecimento, e do desenvolvimento, da humanidade. Porque a humanidade, se faz, com as duas asas, da moralidade, e da intelectualidade. E da qual, faz parte a ciência. Obviamente, para que haja, desenvolvimento, e que haja, uma melhor qualidade, na terra, a ciência, é fundamental, para esse tipo, de coisa. A doutrina espírita, não necessita, da ciência. Mas a ciência, necessita, do equilíbrio, da doutrina espírita. Porque a ciência, sem a moralidade, ela perde as rédeas. A doutrina espírita, sem a ciência, ela não vive. Porque ela, é a ciência. Ela é a ciência, de contato, dos seres humanos, que é a ciência psicológica. E os seres humanos, desencarnados, traz a mediunidade. a ciência, como fator, de desenvolvimento, do ser humano, contribui, para que ele melhore, interetivamente, e compreenda melhor, a doutrina espírita. E saiba mais, que quanto mais, ele sabe, mais ele descobre, que nada sabe, como a gente conhece. E ele vai aceitar, a doutrina espírita, do ser humano, através, da ciência, de sexismo, contra a doutrina espírita, e não da ciência do mundo. Gisela, quantos sonhos, podem ser interpretados, como avisos? Então, a gente, a gente tem, essa premonição, das coisas, com a previsão, das coisas, que vão acontecer, com dois objetivos. Um, para que a gente, tome cuidado, porque as coisas, possam ser limitadas, possam ser contornadas, ou para um paro, não é? Para a gente, realmente, se proteger, e ter proteção. E a outra, pode ser, também, com uma penalidade, ou seja, a pessoa, tem que passar, por uma experiência, dolorosa, já sabendo, que vai passar, por aquilo. Mas, existem, certas, categorias, de sonhos, e sonhos, não é? Em que, os professores, vêm, e induzem, essa, essa memória, das pessoas, de um aviso, de coisas, que não foram acontecer. Às vezes, também, como uma forma, de castigar, o seu, obsediado, a sua vítima. Eu vou contar, um exemplo, muito rápido, rapidíssimo, de um colega, aqui do GED, de um aluno, em que, ele disse que, uma lei, tinha recebido, uma visita, que ele ia levar um tiro, ia ser assaltado, e, levar um tiro, ele ia até, para o trabalho, num banco, e, era brincado, até o terceiro ainda. E, a mãe dele não queria, que ele saia de casa, queria trancar no dentro de casa, e, com muito custo, saiu, para ir para o trabalho, e, voltou, não aconteceu absolutamente nada. ele perguntou, para a gente, trabalharmos, a tomar cuidado, porque, existem espíritos, são peteiros, existem espíritos, que não querem, que hajam essa tranquilidade, e, tudo mais. Agora, a gente se preocupa, demais, com a vida, de sonho, a gente, naturalmente, tem que viver, muito, a vida, de encarnado, tem confiança, porque, essa história de aviso, que vai acontecer, comprar livros, que expliquem a interpretação de sonhos, tudo mais, é uma coisa perigosa, que, a pessoa, às vezes, fica até com uma obsessão, em cima disso. Presta atenção, se não é um tipo de obsessão, que começa a se interessar, pelo que significa, dos sonhos, e não consegue, verificar disso. Vamos viver, no cotidiano, nossa vida, ter esperança, a gente tem muita proteção, muita ajuda, a gente não precisa se preocupar, com isso. Agora, às vezes, excepcionalmente, pode ser que, vem uma vida assim, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Mas, na maioria dos casos, é isso que acontece, não é para nos assustar, não é para deixar a gente preocupado, se vai morrer amanhã, não pode morrer, não é. Os nossos protetores, não permitem isso, em geral. Doutora Nina, devemos nos preparar, para o momento da morte, isso é possível? Claro, pensando que ela, é realmente, não é uma fatalidade, é uma necessidade, porque nós não podemos, ficar na dela. Então, qual é o preparo? É querê-la, mas, não amá-la, não devemos aceitá-la, e ser revolta, isso é um preparo, você saber que, quando realmente chegar, esta hora, e você tem que partir, ninguém parte, com essa alegria, tão grande, nem deve, mas, é o preparo, nós temos que ir, não resignados, preparados, qual é o preparo? É saber, que nós vamos, ter que partir, tudo que está aqui, sejam familiares, entes queridos, dinheiro, preciosidades, vão ter que ficar, nós não podemos, levar, e se não, podemos levar, é entregar, que nós estamos, de mãos vazias, e pedir, que nos acompanhe, a lista, então, confiar, e confiar, querendo, que ela seja, o mais tarde possível, mas, quando ela vier, seja bem-vinda. Doutor João, animais, podem vir, ou humanos, reencarnar, eles têm aula, vão para algum lugar, já ouvi falar, que gatos, sentem, e veem espíritos, é verdade? Mas, quantos, tem que ver, assim, não pode, mas, não pode, mas, animais, podem vir, como humanos, para encarnar, o livro, dos espíritos, diz assim, que a distância, que existe, entre, o animal, e o homem, é a mesma, do homem, ao anjo, a distância, é infinita, eles são, nossos irmãos, mas, não, são nossos irmãos, menores, a evolução, de assaltos, a inteligência deles, é fragmentária, ou seja, eles não têm inteligência, de pensamento contínuo, então, a distância, é imensa, entre um animal, e um homem, então, aquela história, que muita gente, fala o seguinte, olha, é quase humano, ele entende tudo, não, ele é um animal, ele é treinável, hoje em dia, nós, entre nós, seres humanos, nós encontramos pessoas, que são treináveis, e outros educáveis, e é assim, que a gente precisa, se classificar, então, porque, nós não devemos, observar, o indivíduo, num ponto, na totalidade, nós somos, extremamente, incompletos, e falhos, mas, vamos falar dos animais, cristianal, com certeza, sim, o homem é criado, no mineral, isso a gente encontra, em toda a codificação, ele se desenvolve, na planta, ele ganha vida, na planta, ele ganha, pensamento, no animal, e vive no homem, ele resplandece, no homem, é assim, que funciona, mas, o animal, que tem entendimento, ele tem o entendimento, por treinamento, e não, por compreensão, ele tem, o desenvolvimento, daquilo, que a gente chama, de instinto, e não, um pensamento, elevado, ele não tem, capacitações, que nós temos, no lobo frontal, isso, o animal, não tem, mas, é um tema, extremamente, interessante, para, para o estudo, e para uma palestra, alguém, pode se destacar, para tanto, uma outra pergunta, vamos para o único lugar? Ah, sim, os animais, vão, porque eles têm um espírito, rudimentar, e eles vão, para a espiritualidade, e voltam rapidamente, eles reencarnam, os animais, eles vão, para a espiritualidade, são utilizados, e a gente, encontra, a descrição, de animais, nos livros, de André Luiz, e a gente, encontra, que eles reencarnam, rapidamente, eles não, tem um planejamento, alongado, do nosso. Esta pergunta, pode ser estudada, à luz do espiritismo, naquilo, que nós, dissemos, da análise, dos perfeitos sábios, há um livro, muito vendido, de um médium, que agora foi, agora está mais vago, mas foi um estouro, e muita gente, que se diz, espírita, aceitou, os animais, estavam, junto, com mentores, lado a lado, vivendo, com eles, quando, nós lemos isso, nós achamos, é um erro, doutrinário, simplesmente, um erro, doutrinário, ele diz, que não, os livros, não tinham, erros doutrinários, este é um erro, o animal, não, vai para o mesmo lugar, do que o homem, como disse, doutor João, há um lugar especial, claro, que ao desencarnarmos, um animal, que nós tivemos, com muito carinho, nós podemos ver, mas o animal, está nos braços, do mentor, ele carregando, gato, e a gente, engolia, sabe, porque não, analisava isso, e aceitava, os livros, maravilhosamente, então, veja, é assim, que se analisam, pega, o livro, dos espíritos, exatamente, com a resposta, que disse, doutor João, tem o local, indicado, ele não tem pena, para pagar, ele não tem prova, ele não tem, consciência, da irrazão, então, como é que ele, pode ficar junto, com o homem, então, este é o erro, que aquele, que não sabe, não analisa, nem colhe, então, está ligado, junto, aquela pergunta, do que ser, do sábio, confronte, analise, seja, a palavra, de um mentiroso, ou seja, um médico, que está sendo enganado, por outros espíritos, e não, o que ele denomina, como mentor, e os gatos, sentem bem espíritos? Sim, o gato, por exemplo, a gente diz, que ele, sente, que ele tem mediunidade, é muito, e nem sabe, se a tivesse, porque o que ele faz, com a mediunidade dele? Então, vejam, o que ele vai fazer, com o dono? Agora, eles têm, uma distância, um olfato, eles sentem, sons, se o espírito, é uma análise, um espírito, e faz, algum barulho, alguma coisa, o gato, pode ficar arrepiado, porque ele, está, ouvindo, uma coisa, que ele, não está vendo, então, é uma coisa, rudimentar, você pode chamar isto, mediunidade, porque, a mediunidade, é medianeiro, o gato, vai ser medianeiro, de um espírito, o que ele vai falar? O espírito, vai dizer, o gato, filha, que eu estou aqui, não é que o gato, vai dizer isso, só se ele, se é piado, agora, ele sente, o barulho, a sensação, o cheiro, ele sente, agora, é preciso, realmente, se estudar isto, o gato, ele vai poder dizer, ah, aqui tem, aqui tem o que? O espírito, o natural aqui, você pode chamar isto, de mediunidade. Gisela, se os espíritas, aceitam a morte, com naturalidade, por que se assustam, tanto, diante das adversidades, que levam a um sincário? se os espíritas, com naturalidade, não é se assustam, a morte, uma apanjura, como, 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 eu entendi, como, 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 todo mundo, somos apegados, a matéria, como, todo mundo, para morrer, bem, é preciso ter vivido, bem, viver, viver, bem, não é desfrute, não é o desfrute, de, relacionado, com questões materiais, viver bem, é cumprir as tarefas, as quais nós nos propomos, com essa existência, agora, nós todos, somos, mais ou menos, cada um depende, cada um, muito apegado à matéria, espíritas ou não espíritas, somos iguais, e nós temos essa insegurança, temos esse medo, espíritas se encarem, na maioria das vezes, da mesma forma, que não espíritas, chega perturbadíssimo, no plano espírculo, há muitos dos não espíritas, e são poucos, espíritas ou não espíritas, que estão preparados, e que desencarnam, de uma forma tranquila, serena, então, não depende da religião, depende daquilo que a pessoa fez, daquilo que ela plantou, no trabalho que ela desenvolveu, de amor ao próximo, de, as suas tarefas, que tinha, que tinha que, que tinha que, doutor João, as pessoas, que se dizem, possuir o dom, da mediunidade, e que utilizam, este dom, para fazer, leitura do futuro, são pessoas sérias, podemos confiar, no que elas dizem? Bom, nós utilizamos, a nossa ferramenta, para o que nós, nos aprovemos, a nossa ferramenta, da mediunidade, ela pode encaixar, num aspecto, produtivo, ou um aspecto, simplesmente, ilustrativo, tem muita gente, que procura, a auto, promoção, a projeção, do seu nome, de si próprio, a se impor, diante dos outros, dizem que não cobram, nada, materialmente, mas cobram, a bajulação, ao ser expoente, de um determinado ambiente, agora, por que é, que essa pessoa, toma esse tipo, de atitude? Ela pode, se justificar, que ela é uma boa pessoa, que ela é isso, que ela é aquilo, mas no fundo, no fundo, ela está, caindo, num aspecto, de auto promoção, e se eu, caio, um ponto, eu já caí, em um quadro, excessivo, em um quadro, de fascinação, e eu sou vítima, de espíritos, inferiores, por que é, que eu ando, a avisar, as pessoas, toda hora, a Gisela, deu um exemplo, do que é, que a gente, pode sofrer, através de um sonho, que é ali, que se envisiam, um grande número, de obsessões, através do sonho, porém, eu quero dizer, cuidado, com as pessoas, que andam, a ver espíritos, ao ouvir, coisas dos outros, porque elas passam, a prestar mais atenção, para os outros, do que nelas mesmas, não são, pessoas confiadas, Dona Dinha, existe um centro, espírita virtual, no internet, dizendo, para as pessoas, se cadastrarem, e receberem, um passe, e ajuda espiritual, com o que me anda, casa, sobre isso, vocês imaginam, que está ficando, assim, a pessoa, não toma consciência, do que é um passe, não conhece, o que é o passe, não é, doutor João, passe, é transmissão, de energia, como é que nós, vamos receber, essa energia, pelo computador, ou pela televisão, então, receber um passe, através disto, é a que vem, sem danada, realmente, porque, o passe, é uma transfusão, de energia, você precisa, realmente, o espírito, precisa usar o passista, para que essa energia, vinculada, através dele, com seus fluidos, também, possa favorecer, aquele que está, sentado, tomando, agora, vai tomar esse passe, através, da internet, olha, nesse programa, de entrevista, com o Richard Simonetti, falou até que, já disseram, que o espírito, tem um bloco, na televisão, o espírito, da consulta, não, tenha paciência, nós também, vamos imaginar, esse espírito, não tem mais nada, que fazer, não tem, casa espírita, para vir, a ajudar, no trabalho, se nós, não vamos precisar, os dirigentes, de uma casa, nem precisa, de fascista, nem precisa, de mentor, que estão, todos, na internet, vamos fechar, as casas espíritas, é o caso, e quando, sofrer, e tiver, consolo, será, que a internet, vai dar, quando eles, perderem, um ente querido, quem vai, ouvi-los, com quem, eles vão, dividir, suas mágoas, então, vamos ter, consciência, e pensar, que isso, é, a hora, do turismo, então, se a pessoa, não raciocina, entra também, na ala, da internet, que até espíritos, estão vindo, por ela, não estão atentados, Gisela, qual a relação, entre o sonambulismo, e a mediunidade? Então, o sonambulismo, é uma das formas, de desdobramento, do espírito, e as pessoas, quando se desdobram, tem contato, com o plano espiritual, qualquer tipo, de desdobramento, de desdobramento, a gente estava aqui, falando sobre isso, um pouquinho, antes de entrar aqui, então, existe sim, uma relação, muito forte, mas, por essa questão, que a pessoa, tem essa facilidade, de se comunicar, com o plano espiritual, através do sonambulismo, de uma maneira, até fazendo, da licença, que eu repetido, de uma maneira, que as pessoas, que tem esse sonambulismo, que despertam, às vezes, desde cedo, que a gente quer, aquela criança, em casa, aquele que é, o sonambulismo, ela já tem, uma mediunidade, ali, incidiente, já, latente, e que deverá desenvolver, que é mediunidade mesmo, que se vai ser desenvolvido, é diferente, daquela mediunidade, a natural, que todos nós temos, que é uma intuição, que é, às vezes, um presentimento, uma coisa mais leve, essa não, essa já faz parte, desse conjunto, de fenômenos, mais exagerados, que nós somos mais visíveis, então, existe uma relação assim, tem que procurar, desenvolver, é bom, desenvolver, Dona Nina, quando há alma e criança, já que vivemos lindas vidas, quando somos realmente inocentes? É, eu acho que, inocente aqui, na terra, que reencarna, nenhum de nós, menos, diz o Simonet, todos nós, médios ou não, estamos envoltos, e sombra e luz, muitos mais, sombra do que luz, então, a criança, nasce, pequena, mas, já tem, teve outras experiências, outras, reencarnações, ela traz, o seu passado, então, aquela frase, do evangelho, deixar ele vir, a mim, aos pequeninos, a pessoa atribui, que é a inocência, da criança, não, é deixar ele vir, a mim, para educá-los, Jesus, dizia isso, nós temos, que receber a criança, com carinho, com amor, para educá-los, mas, achar que aquela criança, é um anjo, é um espírito, maravilhoso, como todos nós, pais, pensamos, nos encantamos, com qualquer coisa, que a criança, faça, e achando, que ela é maravilhosa, e quando ela não faz, uma coisa bonita, a gente diz, que não é culpa da criança, não, então, isso é coisa nossa, mas a criança, traz bagagem, traz bagagem, de passado, e ela vai, naturalmente, aos poucos, trazendo a luz, desta bagagem, então, nós temos que respeitá-la, educá-la, mas, não é porque ela é criança, que é inocente, não, ela traz, a inocência, da criança, que ainda, não, pode se adaptar, a esta existência, mas, não é inocência, do espírito, é uma criança, como um espírito, que já traz bagagem, Dr. João, como o centro espírita, pode ajudar, na recuperação, beneficiada, de droga, ou algo? Bom, vamos colocar, da seguinte maneira, sempre, toda, toda, doença, toda, patologia, do ser humano, ela tem, focos, de atenção, no centro espírita, a gente encontra, a frase, o tratamento espiritual, não prescinde, do tratamento médico, e no consultório, a gente tem a placa lá, dizendo, todo tratamento médico, não prescinde, do tratamento espiritual, a doença, dependência, isso é muito claro, a doença, dependência, porque a dependência, seja ela, em qual grau for, desde a psicológica, a dependência química, física, ela é, uma doença, e não um defeito, de comportamento, que o povo, poderia classificar, como falta de vergonha, então, se qualquer doença, merece, uma atenção, para a espiritualidade, para reforço, educação, e ela quer dizer, alguma coisa, a dependência, também quer dizer, alguma coisa, que é a fragilidade, do espírito, naquele momento, e se o espírito, pode se desenvolver, como médium, ele tem, obrigatoriamente, a ideia, de se desenvolver, como ser humano, e o desenvolvimento, do ser humano, é a estruturação, e a independência, é para isso, que a gente, se o sujeito, é dependente, de alguma coisa, ele precisa, da ajuda espiritual, e o centro espírita, pode sim, educando, educando, não só ele, mas educando, o grupo todo, de espíritos, que com ele convive, que são, em geral, legião, aquele espírito, encarnado, que se submete, a essa legião, então, tirando, a dependência, estimulada, por aqueles espíritos, que dele abusam, isso já melhora, em muito, e predispõe, o indivíduo, a ele se estruturar, para melhor, a cura dele mesmo, então, o centro espírita, tem, sim, a possibilidade, a necessidade, de trabalhar, com esses, nossos companheiros, que se encontram, na dependência, chamada dependência, física ou química, porém, como toda e qualquer, estruturação, do plano espiritual, ou centros espíritas, exigem, especialização, então, existem, existem centros espíritas, e grupos espíritas, especializados, nessa área, mas, todo e qualquer, centro espírita, é, também, caminho de melhora, a todos, esses nossos companheiros, Gisela, a doutrina de divinentes, eles seriam espíritos, mais evoluídos? Olha, não há nenhuma referência, séria, a respeito de, a ideia, que não falava nada, espíritos que vem, médios que vem, pela sua psicografia, trazendo, material sério, tipo, Ivone Pereira, tipo, Chico Xavier, não fazem nenhuma referência, então, a gente segue essa linha, não há referência, essa respira, se for uma questão, de análise, nossa, é o seguinte, nave espacial, habitada, não há, e o nome é isso, não é isso, porque, veja bem, a gente, a gente, existe, existe dentro da doutrina, e aí, o Kardec fala, o Emmanuel fala, enfim, existe migração entre os planetas, isso é comum, de espíritos, que atingindo um certo grau de desenvolvimento, podem ascender a outro mundo, ou também aqueles, que por não terem conseguido se desenvolver no mundo, que está desenvolvendo, que não está acompanhando moralmente aquele ambiente, ele também pode decair para o mundo, e o inferior, com o seu suor e lácteos, saber se comportar melhor, isso acontece em todos os momentos, em todo o universo, mas isso se processa através de encarnações, não é uma nave espacial que enche de gente, e vai para um determinado planeta, não é isso, é através da encarnação, com planetas que são compatíveis na sua constituição, onde os perispíritos deverão ser compatíveis, por exemplo, da Terra, estão migrando pessoas para outro planeta, e a Terra está recebendo espíritos de outro planeta, mas é uma grande geração. Dona Nena, o amor entre homem e mulher, pode mudar em outras vidas? Há uma gêmea, existe? E aí ela fala assim, pode mudar entre outras vidas? Em uma vida ser casada, em outra, por exemplo, vir com irmãos? Sem dúvida, Muitas vezes, quando se fracassa no casamento, porque tivermos dificuldades no relacionamento do casamento, mas há necessidade que se torne a vir, muitas vezes vem até com um filho, porque é muito mais fácil se perdoar um filho do que um marido. Então, o mundo espiritual é sábio, diz assim, você não conseguiu perdoar como marido, mas não tomou filho, você vai aguentá-lo, a encarnação inteira. Então, são as estratégias do mundo espiritual, e isso é comum. Agora, sobre a alma gêmea, se elas existem aqui na Terra, é tão difícil. Nós vemos que as almas continuam gemendo, isso sim, juntas. E se você quer continuar juntas, continua em gemendo, porque é natural, isso daí que você vai, às vezes a pessoa, tão iludida, diz, encontrei minha alma gêmea, ali uns anos, ou meses, começa uma gêmea. Então, depois de quarentena, não precisa ser alma gêmea, basta que nos toleremos, que nos respeitemos, isso sim, porque esse amor, paixão, depois, acaba sendo até desrespeito, agressividade, isso é que não pode acontecer. Agora, se há respeito, e que se há realmente aquilo que a gente sente pelo outro, vai envelhecer gemendo, às vezes, começam os gritos, depois, aos suspiros, e quando se chega mais velho, já nem se suspira mais. que ninguém quer ficar viúvo, que sabe que um vai precisar do outro. Então, isso que é bonito, faz a aula. Você vê que, a gente que conversa com muito, aqui na casa, a jovem reclama, fala, não aguento mais, essa está gritando. A de quarenta, cinquenta anos, já está gemendo, só. A velha chora, para não perder o marido. Isso que é bonito. tem um livro, do Gido, que é um livro muito belo, muito tosse, muito delicado, de fácil compreensão, desse aspecto que foi perguntado, que ocorreu, é fato, aqui de São Paulo, com nomes, obviamente, fictícios, mas, nós já tivemos informação, e a Ana Mena deve ter informação até melhor, de, que essas famílias existiam, aqui do nosso lado, aqui no Marinho, Piranga, Barujá, e no Morumbi, e elas existiam. Olha, leia o livro, que é de uma delicadeza, e de uma clareza, muito grande, e a vida continua, André, Chico. E esperem que o filme já está vendo. Então, nós vamos ver o que é realmente o momento. Está bem feito, muito bem feito. Doutor João, por que a matéria é necessária ao Espírito, no processo de evolução? Bom, no livro, Entre a Terra e o Céu, do André, ele diz assim, que tudo que é feito conscientemente na Terra, só na Terra se resolve. Porque é óbvio que a gente aprende, evolui na espiritualidade, não fica sem fazer nada, lá não tocamos a harpa na espiritualidade. Nós somos tocados e continuamos a trabalhar, a educação é fantástica. Nós somos preparados, através do trabalho e da educação, do estudo na espiritualidade. espiritualidade. Então, o que que acontece? Quando a gente vem para cá, a gente vem preparado para passar por uma série de situações. E dentro dessas inúmeras situações, que a gente vive aqui na Terra, nós temos uma condição fundamental. O que que nós viemos fazer na Terra? Todo mundo responde que nós viemos evoluir. Mas evoluir de que maneira? Evoluir através da educação. Ou seja, do aprendizado e da aplicação do aprendizado. E toda a educação demanda experiência. Não existe experiência sem prova. E não existe prova sem dor. O caminho nosso aqui na Terra é esse. Ele vem da espiritualidade preparado para a prova. E a prova é necessária para a educação e desenvolvimento. Esse é o nosso caminho na Terra. Dona Nina, como está o movimento espírita mundial, depois do Brasil? Qual o país mais desenvolvido nesse sentido? O Brasil está com um desenvolvimento dentro da doutrina muito grande. Está mandando para o exterior livros em outras línguas, oradores que viajam. E a gente sabe que a Europa tem recebido muito dessas visitas. Mas nós sabemos que a dificuldade é muito grande do movimento espírita entrar nesses países. Ainda arraigados, por exemplo, na Espanha, Portugal, na Itália, arraigados ao catolicismo. A Inglaterra, muitas vezes, a gente sabe que através da religião vai ter dificuldade. Mas, com pesquisa, ciência, a parte filosófica, esses países mais aculturados recebem melhor do que a parte religiosa. Porque o Brasil, com essa miscigenação de raça e livre nas religiões, ela pode aceitar melhor. Mas, nos outros continentes, nós vemos a dificuldade de aceitação. Você diz, ah, porque na Itália, na Espanha, você vê a revista com a fotografia. Parece que a sala, a sala tem meia dúzia de gato pingado e, naturalmente, às vezes, brasileiro. Que estão na Espanha, ou em Portugal, ou na Itália. Faz esses grandes reuniões, como nós temos, e em casas espíritas, Por exemplo, como a nossa, toda semana, recebendo, todos os dias de trabalho, essa quantidade de pessoas. Não, os movimentos lá são pequenos. Alguns países mais estudiosos entram na parte científica, filosófica. Agora, religiosa, dificuldade muito grande. Gisela, observamos a mídia ultimamente divulgando a doutrina espírita de forma distante da realidade. Este fato é inadequado de acordo com o kardecismo ou assentável? Então, quando o Gisela anunciou uma novela que está aí em uma praça, e eu ouvi o autor dessa novela, já logo falei uma bem besteira. Infelizmente, as pessoas filósofas dizem que eles fazem essas novelas para atender o público que tem interesse nisso daí. Agora, se é ruim, seja novela, seja programa, vai passar e não vai deixar marcas. O que é bom, deixa suas marcas. O kardecismo não tinha medo de que falassem mal da doutrina. Nós não precisamos ter medo disso, porque a doutrina resiste. Ela tem a sua filosofia, ela tem a sua ciência, ela tem o seu preparo. Ela é uma estrutura que não vai esclarecer, não vai ser derrubada. Ela é a doutrina dos espíritos, não é dos homens encarnados. Então, a gente pode ficar tranquilo, isso não vai prejudicar. Pode ser até que em nenhum momento possa confundir as cabeças. Mas num tempo maior, não vai haver esse lugar. A gente pode ficar com maior segurança. Converte a nós, esclarecendo as pessoas, para que isso realmente aconteça. Doutora Nena, se escolhemos, no plano espiritual, a família que vamos encarnar, por que às vezes a convivência é tão difícil, chegando mesmo a despertar sentimentos de muita raiva? O espírito tem que ter consciência que nós temos o esquecimento do passado. Como espíritos, nós vamos ser aconselhados a aceitar. Como nós dissemos naquela resposta sobre o casamento, que às vezes você tem que voltar com esse espírito, que não foi muito feliz, mas que pode vir com o seu filho, para você poder dar ele aquele amor que não conseguiu dar como marido. Então, no mundo espiritual, nós voltamos a esta encarnação e nós vemos a necessidade de quitar esta dívida com aquele espírito. Você, já tomando esta consciência, você diz, ou eu acerto esta dívida de passado, ou não vou continuar sendo feliz um passo para frente. Trazendo dentro da minha bagagem espiritual, algo mais. Então, você mesmo se submete a voltar com este espírito na condição familiar. Isto quer dizer que agora você não entende porque esqueceu, mas no mundo espiritual, você se comprometeu e aceitou. Agora, você esqueceu e reclama, mas no mundo espiritual, ele procura doutrinar mostrando. Olha, você deve, ou você paga numa existência, acerta esta sua conta com este espírito, reencarne com ele e vai, através destas reencarnações, acertando a sua dívida. Agora, também, não precisa ser fanático. Até na dívida, eles fazem isso, as prestações. Às vezes, você quer pagar tudo numa família só, sendo infeliz eternamente. Também não precisa, não é? Você pode dizer, eu pago o quanto puder. E depois, no outro, eu pago mais um pouco. Porque, muitas vezes, você chega à loucura. Um te cobra, cobra, cobra e você vai pagando até se exasperar. Também não é assim. As dívidas, a gente pode e deve pagar. Mas também não precisa pagar tão terrivelmente. Senão, aquele a quem você deve, pode te cobrar mais do que deve também. Doutor João, por que bebemos a água depois do passe? Qual a importância? Olha, a água fria, ela é alguma coisa que carreia elementos que a gente ainda não consegue conceber e tão importantes que são. O passe, ele transmite uma determinada carga de material. Mas o laboratório do mundo espiritual pode colocar na água, com mais facilidade, que é um veículo de alta aceitação, elementos que a gente ainda não consegue imaginar, que são elementos de combinação, de transformação da natureza, do ambiente e da manipulação que se faz desses elementos, através da química e da transformação energética desses elementos. Então, a água fluida, ela é insubstituível. A água magnetizada, ela é insubstituível. O passe é parte do tratamento. A água fluida, ela é fundamental. Quando, Gisela, quando temos um novo ponto a ser compreendido dentro da doutrina espírita, existem pontos de vista discrepantes, como avaliar se estamos num caminho correto de raciocínio? Não deveria haver. Porque, às vezes, tem as diferenças pessoais, tem a questão da obsessão e atinge um no outro, porque o Kardec preparou, isso está lá na Obras Póstumas, leiam Obras Póstumas, o Kardec explica quase tudo que a gente falou aqui hoje. Maravilhoso. Ele diz o seguinte, que não se deve temer no futuro. Ele preparou a doutrina justamente para enfrentar qualquer embate. E ele colocou de forma clara, ele pesquisou muito, não é uma obra resultante de um trabalho de um ano, não. Foi uma equipe imensa, ele foi assistido por espíritos de grande elevação. Então, ele preparou na sua, na estrutura, a doutrina, que daí é o médico, é do Kardec, do seu espírito grandioso. Ele preparou de forma que a doutrina seja preservada dessas diferenças que nós temos. Ele até coloca, isso que está no final do livro dos espíritos, que o que existe de diferença, às vezes, pode aparecer, são coisas pequenas, mas não no fundo, não no conteúdo, talvez alguma coisa aqui, ali na forma. Mas, a gente não precisa se perder com essas discussões. Se surge alguma coisa que a doutrina espírita não aceite, é porque realmente ela, que não esteja de acordo, é porque não é comprovável cientificamente. Porque, se for comprovável cientificamente, ela será aceita pela doutrina. Então, nós não precisamos pegar isso daí. Agora, a gente já chegou ao final. Tem muitas questões, são dez segundos. Às vezes, tem perguntas que vocês tenham a respeito de pessoas, da doutrina, de livros, etc. Doutor João, Dona Mena, eu, a Rose e os companheiros dirigentes de todos os trabalhos. Estamos aqui, segunda, terça, quarta, quinta, às vezes, sextas e sábado, à disposição de vocês. Procurem a gente. Nós estamos aí no GEDES, né, doutor João? Para responder também essas coisas que nos ficam completas aqui com as respostas que a gente dá. Doutor João e a Gisela são instrutores do GEDES. Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, por toda a humanidade, para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas, Senhor. Porque os homens ainda andam como mendigos de amor, buscando as coisas materiais, muitas vezes, este amor que não leva a um futuro melhor. Senhor Jesus, se desperta em nossas almas este sentido de amar, desejando cada vez mais o bem dos outros. Senhor e Mestre, ampara-nos para que, conhecendo a doutrina espírita, possamos honrá-la de maneira melhor, amando o nosso semelhante, esclarecendo e que, nas bem-aventuranças de uma vida eterna, possamos sentir a grandeza de teu amor. Mestre amado, seja conosco neste aprendizado maior, amparando-nos e trazendo-nos, hoje e sempre, as migalhas de teu amor. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém. 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 Amém.